E a diminuição dos juros e da carga tributária, além dos investimentos em infraestrutura e educação, foram destacados pela presidenta Dilma Rousseff durante café com os jornalistas no Palácio do Planalto. Ao responder as perguntas dos jornalistas, a presidenta Dilma Rousseff disse que espera que o resultado do PIB, soma de todas as riquezas produzidas no país, em 2013, seja o maior possível. E que, para isso, o governo tem trabalhado por um câmbio estável e equilibrado, redução da taxa de juros, uma carga tributária mais racional para o país, a começar pela desoneração da folha de pagamento de setores da economia. Para 2013, a presidenta aguarda um crescimento sustentável, com oportunidades, baseado na educação. Eu acredito que o Brasil, em 2013, vai crescer. O Brasil vai crescer e mais. Nós estamos abrindo um caminho, não só de crescimento, mas de melhoria de oportunidades. O Brasil vai se dedicar muito a melhorar as condições de educação da nossa população, do nosso povo. No próximo ano, Dilma espera melhores condições de vida para a população brasileira. Nós vamos continuar superando a pobreza extrema, que é o compromisso do meu governo até 2014. Acredito que, com o salário mínimo que nós acabamos de aprovar, de R$ 678, nós chegaremos também a uma melhoria das condições de vida da nossa população. A presidenta Dilma Rousseff também tratou dos investimentos feitos em logística. Espero redução de impostos, espero melhoria na nossa infraestrutura, ferrovias, portos, aeroportos. Aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff garantiu também que o Brasil não vive uma crise energética e que o governo cobra do setor elétrico soluções para problemas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Não tem crise de energia no país, gente. Aliás, pelo contrário, o Brasil hoje é um país que não tem a menor crise de racionamento. Nós estamos fazendo todo o possível e eu quero dizer que é meu compromisso em insistir junto ao setor elétrico para também que essas interrupções na área de transmissão de energia e na área de distribuição de energia sejam superadas.